Quem é que sabe que obedecer aos pais é uma ordem de Deus? E honrar os meus pais, se a mamãe manda dormir eu vou sem reclamar Depois que brinco meus brinquedos todos eu vou guardar Faço a lição e vou pra escola sem chorar Porque se eu quero ser alguém eu tenho que estudar Eu vou obedecer minha mãe e o meu pai Eu vou obedecer que eu quero viver mais Eu vou obedecer meus pais sabem mais o que é melhor pra mim Eu vou obedecer o mal não vai me enganar Eu vou obedecer que Deus vai se alegrar E o Senhor, meu Deus, cumpre o que prometeu Vida mais longa vai me cuidar Menino, olha o carro Menino, olha o cachorro, solta o rabo dele Menino, olha pra atravessar a rua Eu não sou bobo pra cair nas armadilhas do mal Eu sei que desobedecer meus pais não é legal Pois o Senhor me prometeu que para eu viver mais Eu tenho que obedecer e honrar os meus pais Se a mamãe manda dormir eu vou sem reclamar Depois que brinco meus brinquedos todos eu vou guardar Faço a lição e vou pra escola sem chorar Porque se eu quero ser alguém eu tenho que estudar Eu vou obedecer minha mãe e o meu pai Eu vou obedecer que eu quero viver mais Eu vou obedecer meus pais sabem mais O que é melhor pra mim Eu vou obedecer o mal não vai me enganar Eu vou obedecer meu Deus vai se alegrar E o Senhor, meu Deus, cumpre o que prometeu Vida mais longa vai me cuidar Menina, não fala com estranho Já fez sua lição? Menina, sai de perto do fogão!